Salve galera, beleza? Mais um videozão Nova atualização, novo jogo de carro rebaixado Castle in Ficha Brasil O livro que vocês baixaram o jogo, mano, tá na descrição do vídeo, beleza? Tá bem leve aí, o que veio de novo, mano, ó o Fuscão aí, ó Daquele jeito, vamos comprar aqui Saca só o Fusca aí, mano, a cidade, vamos ver se mudou alguma coisa, tá mesmo? Vamos dar uma sacada aqui na cidade, daquele jeito Fusca com suspensão, ah, mano Vamos ver aqui as câmeras, véi Vamos deixar o Fusca num talo, véi É o Fuscão rebaixado, mano, daquele jeito Mano, se você tá assistindo o vídeo aí de novo no canal, se inscreva, beleza? E ativa o sininho, véi Ó o painel do Fusca, já tá modificado Vamos passar aqui na lombara, véi E ali em cima, galera, fica a favela, véi Ó o posto, daquele jeito O Fusca tá risando muito, mano Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho a suspensão Mano, se inscreva no canal, beleza? Faça vídeo de games aí E faça também um pouco de vídeo de motovlog aí de grau, beleza? Mano, e o sexta, véi O sábado vai tá saindo um vídeo de grau pro canal aí, beleza? Aqui já é o fim do mapa, véi Vamos voltar aqui com o nosso Fuscão, daquele jeito Ah, mano, a porta do Fusca, dá pra abrir também, ó Tem um Fusca, galera, como vocês viram lá no começo do vídeo O FIT1, né? Dos antigão, daquele jeito Vamos dar um rolê com essa câmera aqui, que é mais top, né? Fuscão com a jante verde, véi E aí, qual vocês preferem? Preferem Não é bugado a monstra aí Ficha Brasil ou esse jogo aqui? Caso em Ficha Brasil Duelo aí dos dois jogos, mano Vamos ver se o Fuscão aqui salva a favela Pra não ficar enganchado, né, mano? Uma coisa que eu percebi aqui, mano Que não dá pra abrir é o capu do Fusca, véi Se pudesse abrir, tá mais chave ainda, véi Vamos pegar um embalozinho pra chover aqui a favela Esse Fusca tá louco, viu, mano? Branco, com as partes pretas por cima, o teto Um preto bem fosco E nas outras atualizações, véi Tinha o sistema de dia e noite Não sei se tá tendo ainda Se tirou ou continua Fria Fusca Vamos quebrar o pião por aqui, ó Fiquei uns tempos parado de postar vídeo no canal aí, mano Não tinha o que postar Não tinha vídeo novo, véi Pra quem não assistiu o vídeo de motovlog aí Que eu posto que eu fiz domingo Rolê de fã 150 Vai aparecer no final do vídeo aí, beleza? Clica aí, dá uma sacada Se inscreva no canal aí, mano Tem vários outros vídeos aí Vídeo de game, de jogo, de moto De tutorial Tem vários vídeos no canal aí, beleza? Então vou ficando por aqui, véi Deixa aquele likezão aí Fortalecei nós, beleza? Uma 3K Mano, vai ter especial de 3 mil inscritos, viu? Aguarda aí, véi Esse vai ser louco E aqui, galera Esse negócio aqui também é novo, ó Serviço, oficina, ó Não tá funcionando ainda, beleza? Então deixa o likezão Se inscreva no canal Falou, valeu